Pulse é uma aplicação do LinkedIn que, por analogia à nova funcionalidade em que no LinkedIn nós podemos ter um blog, ou seja, um local onde posso publicar novidades, diferente de partilhar um conteúdo no LinkedIn. Então esta aplicação, Pulse, permite-nos ver vários conteúdos. Um dos conteúdos possíveis é realmente aquilo que publicamos no blog Pulse do LinkedIn, que recomendo que utilizem, é uma excelente forma de chegarem ao público profissional e quando nós estamos a ver aqui o feed desta aplicação, do Pulse, eu posso dizer que gostei ou que não gostei deste artigo para ele ir afinando aqui o tipo de conteúdos que ele vai distribuindo. Eu posso guardar ou então posso fazer swipe para a direita e ele guarda no meu perfil ou então faço para a esquerda e ele remove, à medida que vou vendo. E reparem que, por exemplo, se eu for aqui ao meu perfil cá em cima, eu vou clicar aqui no perfil, ele mostra a minha atividade e mostra-me, por exemplo, que eu partilhei aqui este link, isto foi um link partilhado do meu site, mas aqui onde diz, you published a new post, foi mesmo uma publicação feita no Pulse do LinkedIn, que tem uma outra vantagem de ficar ligado no meu perfil do LinkedIn como as últimas publicações, como se fossem entradas de um blog. Eu tenho aqui a interação de pessoas que fizeram likes e eventuais comentários, portanto, eu tenho aqui um outro post, portanto, vou clicar aqui, vou fazer scroll, tenho aqui a interação com o público. Fica sempre aqui a informação, a descrição resumida do autor do post com a fotografia e nós podemos colocar aqui vídeos, imagens e vários materiais, portanto, eu posso ver aqui mais informação, posso guardar, portanto, para ficar aqui no meu Saved e vejo aqui toda a minha atividade. Para além do Saved, posso ir ao following e ver todas as entidades, portanto, tanto perfis como páginas que estou a seguir. Voltando aqui à página principal, posso também fazer uma pesquisa por publisher e por pessoas e pesquisar também por tópicos e fazendo aqui scroll neste feed, tenho aqui muito tipo de conteúdos, portanto, é para vocês estarem a par das novidades que a vossa rede profissional, portanto, é um feed diferente do Facebook, naturalmente, porque é da vossa rede profissional, é para estarem a par das novidades que eles vão publicando. Se clicarem em algum conteúdo, por exemplo, vou clicar neste, vejo aqui o conteúdo, posso fazer like, portanto, like do LinkedIn, posso partilhar no LinkedIn ou em outras redes sociais, tenho também a possibilidade de copiar o artigo, abrir no browser ou reportar por uso indivíduo, naturalmente. Cá em cima, mais uma vez, tenho o botão de Save, portanto, gravei Story Saved, portanto, ficou nas minhas histórias guardadas, à imagem do que o Facebook também permite guardar as histórias, mas neste caso fica muito bem arrumadinho no nosso separador. E, portanto, esta é a aplicação Pulse do LinkedIn. Eu recomendo que utilizem o Pulse no próprio LinkedIn do vosso desktop, portanto, que será aí que vocês devem fazer as vossas publicações. E já agora gostaria de saber quem é que já utilizou o Pulse do LinkedIn que comenta este vídeo, indicando como é que correu essa experiência.